Fala galera, beleza? Se você está nesse vídeo aí, provavelmente você está com dúvidas sobre a Bripe, se é uma plataforma segura, como que funciona. Então hoje eu vou explicar aqui rapidamente um pouco da plataforma que eu utilizo. Eu utilizo outras, mas o que é a Bripe? A Bripe é uma plataforma de afiliados. Então você pode se afiliar a um produto, tanto físico quanto digital. Esse é o diferencial da Hotmart, por exemplo. A Hotmart só tem produto digital e agora na Bripe você tem produto físico. Então encapsulado, livro, você tem várias opções. Aqui eu estou dentro do painel da Bripe. Eu já fiz login aqui na minha conta, você digita no Google e cria uma conta bem simples. E aqui tem todo o painel. Aqui é quanto eu tenho para receber, aqui é quanto eu tenho disponível, porque o dinheiro não cai na hora. E eu já fiz bastante venda com a Bripe, parei de usar um tempo, depois voltei. Mas é uma plataforma excelente. Dá para fazer muita coisa. Então eu vou passar aqui rapidinho, só para vocês verem aqui. Vamos aqui entrar em loja. Aqui você pode ver que tem vários e vários produtos. Aqui eu posso filtrar produto físico ou produto digital. Está vendo? Ele tem um sisteminha de watts também. Então quanto maior o watts aqui, mais o produto está sendo vendido. Consequentemente, mais concorrência também. Mas não quer dizer que porque tem muita concorrência você não vai vender. E tem bastante produto aqui para trabalhar com o Google ADS. Palavra-chave de funil bem específico. Eu estou subindo alguns produtos. Inclusive o próximo vídeo do canal vai ser sobre isso. Eu subi na campanha. Tem que tomar cuidado, porque tem bastante nicho black também. Nicho black é o quê? Uma promessa muito forte. Ou aqueles nichos que são proibidos pelo Google e pelo Facebook. Por exemplo, produto de ereção, tipo aquele tesão de vaca. Aqui tem, se eu não me engano, está aqui na Perfect Pay. Então aqueles produtos de tesão de vaca, produto para próstata, sabe? Esses produtos mais agressivos, produto para saúde. Ou que tem uma promessa muito forte. Um exemplo, um produto que tem uma garantia. Um exemplo, esse aqui, Million Blaze. É um robozinho, se eu não me engano, de aposta. Então, um exemplo. Vamos supor que na página lá do produtor tenha lá. Fature, só estou dando um exemplo, tá? Fature 5 mil em 7 dias. É uma promessa muito forte, né? Fature 5 mil não. Fature 50 mil em 7 dias. Então é uma promessa muito forte. Ou emagreça 10 quilos em 5 dias. Sabe? Essas promessas são muito fortes. O Google e o Facebook não gostam disso. Geralmente dá bloco. Produto para calvície. Produto para olheira, se tiver antes e depois não pode. Então tudo isso daí é nicho black. Mas aqui também tem muito nicho white. Beleza? Aqui você consegue ver a comissão, o preço do produto e quanto você vai ganhar. Então vamos entrar aqui num produto. Vamos escolher algum aqui. Esse gota próstia. 150 watts. Você entra nele. Aí você pode ver aqui a página oficial do produtor. Está vendo? Você clica aqui, promover esse produto e vai gerar o link de afiliado. Aqui ele vai falar taxa de conversão de boleto. Eles fazem recuperação de carrinho e tudo mais. Aqui é a sua comissão. Então se você vender um frasco a 197, que é o preço, você ganha até 98,50. Se a pessoa comprar três frascos, você ganha 148 e por aí vai. Beleza? Mas só um detalhe, tem que saber criar a campanha, tá? Então eu vou clicar aqui só para você ver o que eu estou falando. Vou atualizar aqui. Já posso promover esse produto. Então aqui eu já tenho meus links, link de afiliado. Só que esse link, se eu for vender, tipo assim, no orgânico, eu posso usar esse link. Um exemplo, se eu copiar esse link e mandar para um amigo meu, ele comprar, eu ganho a comissão. Porém, se eu for subir campanhas no Google e campanhas no Facebook, eu tenho que vir aqui em campanhas e criar uma campanha para gerar um link. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Só rapidamente, não é o tema do vídeo, mas só para você ter uma noção, tá? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, sobre como subir as campanhas, mas aqui só para passar por cima. Aqui você vai colocar o nome da campanha, você pode colocar o nome do produto, o destino, que no caso é a página de vendas. E o pixel aqui, então você vai criar um pixel. Você vai vir aqui, vai colocar o nome também, onde eles serão usados, que você não precisa mexer. Eu tiro o boleto, certo? Somente no checkout, eu geralmente aqui eu só coloco na página de obrigado, na purchase. Aqui é o valor que o pixel vai marcar, então é só a minha comissão, que eu não quero ficar sabendo quanto que o produtor vendeu. Eu quero saber o que vai entrar na minha conta, que no caso é a minha comissão. Aqui, qual que é a plataforma, se é Facebook ou se é Google, tá? E aqui os IDs do pixel. Como eu falei, eu não vou ensinar a fazer isso agora, não é o tema do vídeo, mas só para você ver como que funciona. Eu estou falando só isso aqui rapidamente, porque para você não subir campanha com o link errado e não receber a comissão, tá? Então tem que saber fazer certinho a configuração. Mas basicamente é isso, então qual que é a vantagem, ó? Isso aqui é a página do produtor, né? Qual que é a vantagem? Você consegue anunciar um produto que ele já é validado, na maioria das vezes. Ele já tem uma página de vendas boa, você não precisa ficar criando. É um produto um pouco mais caro para o preço do mercado? É, mas vende, entendeu? Porque tem uma promessa muito forte e por aí vai. Então se você quer começar no tráfego ou começar com um afiliado, começar com as vendas na internet, eu recomendo você começar com um afiliado. Eu recomendo você começar com o nicho white, que é produtos que não geram bloqueio. Porque se você começar com esses produtos aqui, você vai ter muita dor de cabeça. Você vai tomar bloqueio e tem que fazer pre-cell, tem que fazer estrutura própria. Tem outros passos que dá para fazer, que dá para anunciar, mas não é tema desse vídeo. O tema desse vídeo é bem básico, só para me explicar como que funciona rapidamente. Então eu vou vir aqui nos produtos digitais, vamos ver se tem algum produto físico aqui, o white. Só para dar de exemplo. Está vendo? O produto natoprost, que é produto para próstata, detox. Depende, tem que entrar na página e ver se está uma promessa muito forte. Alguns dá para anunciar. Produtos de encapsulado, encapsulado. Vamos ver aqui se tem algum... Um bem básico, assim. Ó, chinelo ortopédico. Isso aqui vende bastante, ó. Dá para trabalhar em cima disso também. Por quê? É um produto, assim, que você não vai tomar bloqueio, só se fizer alguma coisa muito errada. E é para você começar a testar, entendeu? Ver como que funciona. Começar a subir campanhas e tudo mais. Então eu recomendo começar por esses produtos. Beleza? Então é isso sobre a Bripe. Acho que não tem muito, muito que eu ficar falando aqui. Vamos dar um... Aqui, então, você vem em loja, né? Para escolher os produtos. Você se afilia e pode anunciar. Então, no próximo vídeo, eu vou ensinar como fazer estrutura própria. Como anunciar no Shoe Black. Tudo isso vai ter no canal. Mas, por enquanto, é um vídeo bem mais simples, bem mais básico. O diferencial, o bom da Bripe, é que ela não é tão concorrida quanto a Hotmart. A Hotmart, geralmente, todo mundo conhece. Agora, se você vem para essas plataformas, Bripe, Perfect Pay, é bom que... Porque o quê? Você tem produtos diferentes, que não tem tanta concorrência. E são produtos que vendem muito. Vendem muito mesmo. Beleza? Então, se você tem alguma dúvida sobre a Bripe, deixa aqui no comentário. Que eu vou estar respondendo todas as perguntas. Beleza? Até a próxima. Tchau.